Olá, muito bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso MG1. A gente começa essa edição falando de saúde, que um levantamento realizado no país aponta um crescimento anual entre 12% e 15% nos atendimentos de saúde devido aos transtornos mentais nos últimos quatro anos. Esta é a terceira causa de internações, atrás apenas de atendimentos cardíacos e oncológicos. Para conseguir uma internação na ala psiquiátrica, o paciente tem que estar em crise. O primeiro atendimento é feito por uma equipe do SAMU. No início do atendimento, ele é desencadeado através de uma ligação do solicitante para que haja esse atendimento do usuário e é feita uma triagem médica baseada na sintomatologia que o solicitante está dizendo que o paciente está apresentando. Desde eventos pregressos, se já houve outros casos dessa semelhança ou se é a primeira vez que o paciente está tendo. O processo de internação é iniciado quando a pessoa é incapaz de responder pelos seus atos. Existem fatores que podem provocar essas alterações psíquicas. Então a gente sabe que esses eventos psiquiátricos acontecem por diversas causas. É multifatorial, desde um acidente isquêmico cerebral, uma crise convulsiva, um trauma e até mesmo doenças depressivas provocam essas alterações psíquicas. Então é feito um diagnóstico sindrômico pela regulação médica e aí decide se enviar ambulância ou não para esse atendimento. É aqui que as equipes do SAMU recebem as chamadas de emergência. Só na última semana foram 59 atendimentos psiquiátricos em Montes Claros, uma média de 9,8 casos por dia. Para este médico psiquiatra, o atendimento realizado pelo SAMU faz diferença no trabalho da unidade hospitalar. O SAMU faz esse primeiro chamado, esse primeiro contato com o paciente que está em crise. E ele vai fazer essa avaliação, essa triagem daqueles pacientes que precisam vir para o hospital ou eventualmente serem internados aqui conosco na enfermaria do HU. E quais pacientes vão ser esses casos de internação da psiquiatria? Pacientes que estão sob risco de vida. Risco que colocam porque eles perderam ou o juízo da realidade, o controle das emoções, dos impulsos, podem estar agressivos. E risco para machucar eles próprios ou terceiros. O número de atendimentos psiquiátricos cresceu nos últimos 10 anos no país. O público jovem e as mulheres são a maioria. Um aumento no número de casos de depressão, ansiedade, tentativa de auto-extermínio, auto-mutilação, sobretudo entre os jovens e do sexo feminino. Isso acontece porque as pessoas têm apresentado menos tolerância à frustração, menos contato social, as relações interpessoais. Então, foram impactadas de maneira negativa pelas redes sociais e pela pandemia. Em Montes Claros, o Hospital Universitário Clemente de Faria e o Haroldo Tourinho são os únicos a receberem pacientes em crise. Montes Claros contratou 16 eleitos exclusivos para a saúde mental. Esses eleitos são para a internação daqueles casos mais graves ou de uma crise aguda que um paciente tiver e que precisa deste tipo de atendimento. A cidade conta ainda com uma rede de saúde mental, com um centro de atenção psicossocial e casas de apoio. A rede de saúde mental, ela está cada vez mais se estruturando e ampliando para atender uma demanda que no país ela vem aumentando. O residencial terapêutico, assim como também o CAPS 3, que funciona 24 horas, que é o CAPS Alco e Drogas. Temos também os CAPS 2, que é o Infanto Juvenil, como também o CAPS de Transtorno Mental.